Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Pugia e trago novamente Minecraft Survival na versão 1.14 que foi a que lançou esses dias e desde já eu quero agradecer novamente a todos vocês que tem continuado assistindo a série que tem voltado para acompanhar os episódios e não só isso, eu quero agradecer a todos que tem deixado dicas e sugestões nos comentários muita gente deu muitas dicas sobre os viagens, sobre itens, sobre mobs e eu agradeço de coração a todos porque isso me ajuda muito e faz com que eu interaja mais com vocês então muito obrigada mesmo de coração e eu espero que vocês continuem gostando desses vídeos, chega de enrolação e vamos começar Seguinte, tenho uma coisa para contar para vocês, no vídeo passado eu disse que a gente ia em busca do bioma dos pandas e eu confesso que eu tinha andado uma baita desanimada, porque o que acontece? lendo os comentários, as dicas de vocês, muitos falaram que o bioma dos pandas é como se fosse a taiga é muito complicado de achar, eu tenho que ter sorte de ter uma seed que tenha spawnado o bioma por perto e aí eu meio que dei uma desanimada, eu falei, ah, não vou conseguir encontrar os meus pandinhas, os meus conteporranos como é que fala gente, que eu não sei é, é, meus parentes e aí eu conversando com um amigo, né, ele sugeriu assim pandinha, me passa a seed que eu vou procurar para você e quando eu encontrar, eu vou te passar as coordenadas e você vai até lá e aí, aí, facilita a minha vida ele ficou tadinho, três horas quase, procurando esse bioma e ele encontrou mas ele me deu uma notícia meio ruim eu disse para vocês que eu queria morar neste bioma e ele me falou que o bioma não é muito bom para morar porque o bioma, ah, ele, ele fica do lado do deserto e também ele está do lado da taiga, né e, taiga não galera, né, taiga não, é jungle, é jungle esse todo momento eu falei taiga, mas no caso é jungle, né ele falou que está do lado da jungle e lá não é um bom lugar, bonito, digamos assim para fazer uma casa, então eu acho que eu vou continuar por aqui mesmo, galera a gente vai construir nossa casa aqui, porém, a gente vai pegar, vai até o bioma dos pandas vamos ver as pandinhas nesse vídeo, pelo menos eu acredito que a gente vai conseguir e aí nos futuros vídeos a gente traz os pandas para cá cria um local para eles bem bacana com os bambus e tudo mais então é isso que a gente vai fazer no decorrer da série eu já decidi que eu vou morar aqui mesmo uh, sticks, é muito bom eu estou plantando essas árvores aqui só por enquanto mesmo para a gente ter madeira perto de casa porque por mais que eu esteja próxima a uma floresta, né, meu gente, que é meio estranho eu também não, é, é um pouquinho complicado eu ter que ficar indo lá quebrar essas árvores gigantes essas aqui são menorzinhas, aquelas ali são enormes, né mas enfim galera, hoje a gente vai atrás desse, desse bioma ele está bem distante para falar a verdade daqui mas não tem problema, eu vou deixar aqui algumas coisas ah, eu ativei o Keep Inventory Keep Inventory e a gente não corre o risco de perder eu também plantei aqui galera, alguma... alguns... é... como é que se fala? Trigo galera eu plantei trigo, eu só fiz assim, ó, e vem bastante, tá vendo? e aí eu plantei ali para a gente fazer pão quando a gente ficar sem carne porque como eu prometi, eu não pretendo ficar matando animais a série inteira a não ser que eu faça uma farm no futuro, aí é complicado, né? mas beleza galera, eu acho que eu estou ok eu poderia fazer um... não dá, eu acho ah, gente, não deveria fazer um peitoral não dá, faltaria dois não tem problema eu vou dar uma olhada aqui onde é as coordenadas e a gente vai seguir e é isso daí beleza galera, eu acho que essas coordenadas deixa eu só conferir se tem menos alguma coisa talvez eu tenha colocado errado ó, pelo que parece, se a gente olhar, ó, 361 a gente está em 11.825, 68 e 694 tá longe de onde a gente está, galera, é extremamente longe mas não tem problema, a gente vai andando e se a gente chegar a morrer, morreu bora acertar primeiro o X no caso o X seria 361 então bora colocar no 361 a gente está chegando aqui não é muito longe para falar a verdade 361 é aqui beleza, já estamos... opa já estamos aqui na coordenada agora a gente tem que aumentar então eu acho que aumentar é para lá então a gente tem que ir nessa direção, galera agora a gente tem que ir para 694 ó, louco, meu então a gente vai andar reto aqui até 694 então é isso daí já encontrei aqui o bioma da... como é que se chama isso? ai, eu esqueci, tem que ser o coro da mesma cor o bioma da... da jungle, galera já encontrei você na jungle welcome to the jungle eu estou aqui atrás de ovelhas brancas para a gente fazer cama e dormir né, para a gente poder explorar e ver se a gente encontra o bioma das... gente, agora que eu quero ovelhas... tinha um monte de ovelhas aqui não sei o que aconteceu, desapareceu eu estava vendo, será que eu vi galinha? ah, Yama, Yama oh my god, eu quero para mim, cara eu quero tudo para mim gente, eu não estou mais achando... eu não estou mais achando as ovelhas, cara meu, elas sumiram agora que eu preciso, não tenho ah, nem, velho ah, nem, agora vou ficar passando a noite aqui para morrer engraçado que ainda não spawnam monstros eu estou jogando... na média já era para ter spawnado provavelmente deve estar dentro das coisas é, galera, não tem ovelha por aqui vou procurar ó, já achei, eu acho não, aquilo não é ovelha, é neve eu tenho aqui, é linha mas não tenho o suficiente para fazer lã muitos de vocês falam para mim usar o corante achei o corante e pintar as ovelhas que dessa forma a gente consegue a lã da cor que a gente quer mas, galera, eu vou fazer aqui mesmo do jeito normal, mesmo que eu sei no futuro, sei lá, se eu quiser fazer diferente para a gente fazer decorações, eu faço mas vou fazer a tradicional mesmo que é matar as pobres das ovelhas que não fizeram nada comigo, mas... bom, vou fazer o seguinte eu vou colocar aqui nós vamos fazer a cama rosa não, eu quero branca olha o jogo ah, fala sério, velho o jogo ajuda ajuda nós tá, vamos colocar aqui e vamos dormir, galera let's go para a gente ir até os pandinhas e bora ver se a gente dá sorte de encontrar pandas com personalidades únicas na verdade, todos pandas têm personalidades únicas mas eu falo assim em questão de raridade, né eu acho que eu vou ter que entrar na taiga eu não vou entrar ah, ferro, eu não vou entrar exatamente na taiga eu vou só andar em volta porque a taiga é muito sobe e desce sobe e desce sobe e desce sobe e desce então, vamos ver se a gente encontra aqui ó, já vi bambu ali ai meu Deus eu tô falando, galera a taiga a taiga não meu Deus eu tô cismada com taiga o que que tem taiga? raposas, é mesmo a jungle ela tem muito sobe e desce vamos pegar coconuts coconuts na verdade é só como é que se chama cacau? eu falo que o cacau no desce pra mim ta doida aaaah nooo ai ai eu não tenho como é que semente não é? eu tenho semente? será que essa funciona? e é, Bicinho? funciona, será? vamos ver eu acho que não funciona eu acho que tem que ser semente normal ou eu posso estar enganada é porque eu lembro que essa ideia de uma atualização já bem antiga para falar a verdade um pouquinho antiga, acho que é 1.13, 1.12 é 1.13, né? e eu nunca me interessei muito por... cadê? pros bichinhos e é? você come? é isso mesmo! vamos tentar pegar mais pra gente já domesticar ele, véi por favor, me ame me ame ah! tá muito complicado não quer amar a pandinha todos amam uma pandinha por que você não me ama? agora só porque eu quero não vem o negócio ah, que absurdo oh, ajuda, jogo eu quero que ele me ame mas ele não quer me amar vai, jogo me dá o negócio ai, gente, não vem ae, véi vamos pegar mais espero que eu não perca o bichinho, véi uh! a gente veio aqui, viu os punos e acabamos indo embora talvez com a rara, véi a rarazinha meu Deus só porque é comigo ah! ela me ama amigos para sempre uh, lalá vem cá ela vai me seguir, né, gente? botei ela pra sentar foi isso? o que eu fiz? ah, não ela me segue boa tá, galera bora atrás então e me segue, viu passarinho que sou esse? vamos procurar esse bioma do panda aqui que já estamos enrolando pra caramba mas olha isso ah, minha gente a gente já tem amiguinho tá, deixa eu dar uma olhada de novo nas coordenadas e pra ver onde eu estou calma aí f3 eu tirei foi print agora uh, 600 e 94 tá, vamos pra 694 é nessa direção, galera bora ver se a gente encontra os pandinhas opa, cheguei no deserto e pelo que meu amigo disse aqui no deserto tá perto então a gente já vai encontrar vou pegar tudo, galera porque lá perto da nossa casa não tem deserto então a gente já leva algumas coisas só pra gente garantir um farmzinho, né pra gente ter uns cactos e tudo mais e sei o que lá e esse vídeo vai ficar gigante até agora eu não achei achei boa uns pandinhas estão ali ai, meu Deus ah, galera não acredito será que já tem panda ali? um coelhinho ai nossa, muito ansiosa eu até peguei umas melancia olha que coelhinho fofinho e aí, Arara tudo bom? não chegou assim do nada ai, gente quantos coelhinhos olha isso aqui, galera se eu não me engano se a gente der isso aos pandas a gente consegue sei lá não sei se dá pra domesticar mas parece que a gente procria eles com isso e agora domesticar é complicado, né, galera domesticar é complicado bom, não foi muito ai meu Deus eu não acredito minha gente olha só que maravilha não não ai que fofinho bom, esse daqui não sei a personalidade dele mas eu sei que eles tem umas personalidades tanto quanto interessantes ai pandinha eles parecem ser iguais vamos aí reproduzir eles pra ver se nasce um pandinha ai eu tô presa vai vai pandinha pandinha vai ai meu Deus eu não acredito quanto é fofura gente e depois o que que acontece será que aaaah que fofura não gente como é que pode olha olha só olha só fofura gente não é possível ah bom eu procurei ele eu não sei se eles vão me seguir mas eu queria ver se a gente encontrava outros pandas pra gente ver as personalidades deles galera por enquanto a gente não vai conseguir levá-los pra casa eu não sei se tem como domesticar ou algo do tipo nossa é gigante velho que isso eu tô me sentindo em casa enfim em casa eu tive que ir pra cidade grande mas eu voltei e cadê os outros pandas só tem aqueles meu Deus cara eu só joguei essa versão por causa dos pandas e das rapositas que sobra a maravilha eu quero ver se a gente encontra um panda raro galera que ele é marrom ele é bem raro de conseguir né eu não sei se a gente vai dar essa sorte mas ele é bem raro de conseguir e meu Deus como é que pode gente até agora eu só achei um panda meu quer dizer três pandas né que a gente agora ai essa floresta aqui me deixa meio presa né não queria derrubar minhas árvores mesmo que seja o meu alimento não queria derrubar minha gente eu tô achando uma panda aqui não só achei aqueles mas já foi o vídeo já valeu a pena com aqueles pandinhas minha gente eu queria mesmo era ver se a gente encontrava outros tipos de panda sabe pra eu poder mostrar pra vocês aqueles lá a gente já viu o rostinho deles eles oh arara tudo bom que susto a gente já viu o rostinho deles são iguais eu queria ver pandas com rostinhos diferentes galera mas até então eu não estou vendo nenhum só tem aqueles bom eu já sei onde eles estão eu acho que eles não vão desaparecer a não ser que eles morram acho que não vai ser muito fácil assim eles morrerem mas no futuro a gente volta aqui e pega eles galera porque por enquanto não tenho como eu não tenho como pegá-los sabe porque eu não tenho eu não tenho como levar não tenho laço não tenho nada mas a gente vai tentando fazer é galera eu não achei um panda só aqueles mesmo ah mas valeu a pena cara era o que eu queria era o que eu queria muito era encontrar os pandinhas e não só isso a gente conseguiu um passarinho um periquito uma rara não sei como é que chama mas eu estou feliz galera eu estou feliz a gente já encontrou as pandinhas eu acho que eles não vão desaparecer assim eu espero se eles não desaparecer a gente volta nos próximos vídeos para buscá-lo e eu não estou achando mais panda aqui não minha gente só tinha aqueles eles são donos da floresta porque eu não estou vendo mais nenhum bom não achei panda nenhum mas só tem aqueles três talvez eles spawnem depois de ficar de noite e tudo mais mas eu estou feliz galera a gente já conseguiu as pandinhas que é a coisa mais fofa desse mundo gente ai tem tanta coisa para a gente explorar tanta coisa vamos tentar fazer outra acho que eles não fazem mais deve ter um limite né e você pandinha eu acho que se eu desce aqui para ele ele cresce e tem como plantar babu não é esse bom pessoal deixa eu dar uma cochilada aqui para a gente finalizar o vídeo de dia para não correr o risco de eu morrer né porque não quero morrer minha gente não quero morrer não tem problema eu morrer mas eu não quero morrer e nós vamos finalizar o vídeo por aqui galera o objetivo desse vídeo era encontrar os meus parentes eu vou até tirar aqui a armadura para vocês verem eu sou muito parecida com eles olha só e espero que conheça que vocês tenham gostado galera esse episódio foi sensacional a gente conseguiu um passarinho a gente conseguiu pandas para eu criar pandas e veio um pandinho ali sensacional e nos próximos vídeos a gente vai levar ele para a nossa casa porque sim a gente precisa levar os pandinhos para a nossa casa para a gente poder criar eles mas se vocês gostaram desse vídeo não esqueçam de deixar um like de se inscrever no canal caso não seja inscrito e de ativar todas as notificações também me sigam no twitter e curte a fanpage do canal que é a página do facebook todos os links estão aí na descrição mas é isso pessoal vou ficando por aqui um beijo abraço e até mais tchau 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 tchau